Aprovou pela Comissão de Educação a inserção do Oscar Niemeyer, o arquiteto renomado, construtor de Brasília, enfim, que sabemos da relevância dele naquele livro de heróis e heroínas da pátria. Eu mandei até um vídeo da sessão da Comissão de Educação em que aparece a senadora, que é a relatora, que foi o que motivou a minha manchete, achei interessante, porque ela fez um breve relato da vida do Oscar Niemeyer no vídeo e também a senadora Jussara lembrou que Brasília, que hoje é a casa de todos eles, que estão lá, a segunda casa de todos eles. Nada mais justo, um nome justo. E eu chamo a atenção porque no governo Bolsonaro havia vetos, a inserção de nomes. É incrível que o Oscar Niemeyer é um gênio da raça brasileira. Pois é. É um gênio da raça brasileira e reconhecido universalmente. Mas havia vetos. E reconhecido universalmente. Muito bem entregue aos heróis da pátria, heroínas da pátria. Oscar Niemeyer. Vamos com a manchete do Ananias. Vamos com a manchete do Ananias, que quer treta. Ananias quer sangue ali. Olha, hoje tem, hoje tem, hoje tem reunião da base aliada do prefeito Doutor Pessoa. E quatro chapas e um dilema. Não tem uma chapa que vai eleger todos. Que pena. Atecipamos o clima da reunião da base aliada do prefeito. Bom, o prefeito já fez uma reunião administrativa, onde ele cobrou entregar as obras da prefeitura. E hoje à noite faz uma reunião política com os seus aliados para definição da estratégia. Porque eu apurei que serão quatro chapas, Amadeus. Vai ter a primeira chapa, a top ali, dos republicanos. Vai ter uma chapa ali que é a irmã da dos republicanos, também com um partido aliado e nomes fortes na disputa. Vai ter uma chapa intermediária e uma chapa menor que é a chapa dos bodinhos. Que já apelidou aí. Você está chamando o pessoal da democracia cristã de bodinhos? Não, a chapa do eles chamaram lá, João. São eles mesmo. Ou o Franz que trouxe aqui, que ele mesmo disse, chapa dos bodinhos. E é dar mais disputadas dos bodinhos. Todo mundo quer ir para o bodinhos. Tem, pode ficar sem cadeira, né? Porque quando põe esse negócio de teto, falta voto na ordem da eleição. Olha o Lord avisando. Não, mas é bom fazer mesmo, porque na outra aí fizeram as proporções que eu vou dizer. Foi desgraça. Então, o que foi que apurei, Amadeus? Qual é a questão? Primeiro ponto. Lá, quem vai ficar em que chapa? Há um entendimento de que aqueles mais fortes, que já são secretários, fiquem na chapa dos republicanos. Ou que tenha saádio, que tenha cargos, que tenha espaço dentro da prefeitura, que lhe foi concedido espaço na prefeitura, fique nessa chapa maior dos republicanos. Só que já tem um grupo reunido e não quer ir para a chapa dos republicanos, não. São quatro secretários. Tem aí? Temos, temos a foto deles. Quais são esses secretários relutantes? Olha aí, Ari. Ari, todos querem ir para a chapa dos bodin, Ari. É Juca do Asfalto. Juca Alves, que agora cuida do asfalto na Eturbe. Roncalinho, da Saad Centro. Alain Cavalcante, da Sencaspe. E o da Sendu, o delegado James Guerra. Uns quatro, Amadeus, resolveram formar uma chapa. Eles vão estar juntos, tem um compromisso. Querem ir para a chapa do bodin. Mas lá eles não aceitam eles, não. A chapa do bodin, não. Eles querem ficar na chapa B. Ah, na segunda divisão. É, Republicanos B. No Brasileirão, do doutor Pessoa, eles querem ir para a segunda divisão. Querem, querem concorrer entre eles. Ficar ali, deixar os outros nomes vereadores que já têm mandato, que têm SDU, que têm espaço na prefeitura, naquela chapa lá. A chapa top, a primeira. Primeira divisão. Vai ser maior, a primeira divisão no... Premier League. E aí, Amadeus, além disso, tem outro ponto. Que há reação na Câmara de Teresina. Porque os vereadores que estão na base do prefeito estão vendo essa situação e estão incomodados. Por quê? Estão vendo que, nessa divisão, eles podem perder a cadeira para essa turma aí que está na prefeitura e que está fortalecida. O clima na Câmara não está bom. Hoje, por exemplo, teve votação de veto. O líder do prefeito não foi visto na Câmara, no plenário. Há um clima de que, olha, quando vier outro projeto, o prefeito pode ter problemas aqui na casa. E aí, João, como é que faz aí? O prefeito que hoje... Eu até mandei as fotos para ti, Amadeus. Tem as fotos aí. Mostra aí o prefeito. Que hoje começam as atividades lá, participando do lançamento dos festejos lá do Baixo São Pedro, lá no Cote Velho, né? Aham. Está aí, ele... Está bem, a primeira-dama está aí com ele aí, está todo mundo lá. Uma turma grande lá, olha. Vereadores. Vereadores, secretários. Olha o netão aí. E comida boa aí, hein, Arie? E comida. E onde tem que escutar, é saudável, né? Deve ser tambaqui assado. Terezinha da base? É Terezinha Medeiros. Terezinha Medeiros. A base. Estava lá, ela está conversando com o prefeito. Eu acho que é tambaqui. Então, Amadeus, essa reunião de hoje é exatamente para dar uma apurada nisso aí e o prefeito tentar evitar esse desgaste aí, porque o problema é que está tendo um conflito entre esse grupo lá na prefeitura. Os que veem os secretários novos que querem escutar cá, uma ameaça a eles, né? O cara tem uma estrutura dessa aí e eu estou aqui apoiando o prefeito. Então, eu queria mais apoio. Então, o prefeito está o objetivo dessa reunião.